Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Nain. A polícia está esperando o laudo do Instituto Médico Legal para determinar o motivo da morte do cantor. A ex-mulher de Nain, Andréia Andrade, acredita que a morte ocorreu por mau súbito. A morte de Nain está sob investigação da Polícia Civil, nesse momento, é aguardado o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal, que deve sair em alguns dias. Até o momento, o primeiro distrito policial de Taboão da Serra, cidade onde o cantor vivia, está trabalhando com a hipótese de morte suspeita, como de praxe em casos como este. A delegacia que investiga o caso está buscando câmeras que possam ter gravado os últimos momentos do cantor vivo, e também ouvirão testemunhas que viram o corpo do cantor caído na escada. Parentes e amigos também vão prestar depoimento. A principal suspeita é de que o artista teria sofrido um mau súbito. Com a queda, ele teria batido a cabeça, sofrido um traumatismo crâniano. Há, ainda, outras duas frentes de investigação, com a possibilidade da morte ter sido acidental, caso ele tenha tropeçado e caído, ou ainda criminal, em um caso de homicídio. A morte de Nain segue sendo investigada pela Polícia Civil. A ex-mulher de Nain, Andréia Andrade, disse ao Domingo Espetacular, que acredita que a causa da morte do cantor tenha sido natural, não saiu lá do pericial, mas eu, por buscar a informação para entender isso, assim, acredito que ele deve ter passado mal, sentido mal, tentou buscar ajuda, levantou, teve mau súbito, caiu e bateu a cabeça, disse ela. Ainda durante a entrevista, Andréia lembrou como foi o seu último encontro com Nain, antes da morte, ela e um amigo do ex-casal, foram os últimos a encontrarem o cantor com vida, foi um encontro de despedida, parecia que ele sabia, ele falou muitas coisas bonitas. Vim para cá com ele, entrei, olhei a casa, ainda trouxe pão para ele comer de manhã, aí a gente tinha combinado, ele tinha uma reunião para falar de dois shows, ele estava com a agenda cheia de shows, e ele falou, sou muito grato a tudo que você fez por mim, nunca vou esquecer, falei que ia continuar fazendo, até você se organizar, não vou te largar nunca, estarei sempre com você até o fim, completou ela, ela ainda confessou que está difícil seguir em frente, me sentindo como se eu tivesse dormindo ainda, não acredito, não podia ser dessa forma, não podia ser agora, talvez mais para frente, talvez, não sei, agora me diz uma coisa, o que será que pode realmente ter acontecido com o cantor Nain, comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós.